Não sabe o medo que eu tinha de olhar para um cliente. Hoje eu falo para milhares de pessoas juntos, mas já tive medo de olhar para um cliente. E a minha vida melhorou demais. Nesses últimos anos, Deus tem me ajudado muito. Eu já estive na Alemanha falando para a Volkswagen, já fui nos Estados Unidos falar para a PPA, fui no México falar para o Godia, estive em Angola falando duas vezes para o pessoal de petróleo e diamante. As grandes empresas do mundo me chamam para falar de motivação. E eu queria contar um segredo para você. Eu sou o único treinador de motivação do mundo, que não é motivar. Pessoal, eu não sou aquele cara que acorda de manhã e... Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu acordo quase todo dia desanimado. Quase todo dia. E todo dia eu tenho que me esforçar. Todo dia eu tenho que dar um passo para frente. Então o que eu vou contar aqui mudou minha vida e eu tenho certeza que pode ajudar você.